Olá, meu nome é Alfredo e nesse vídeo vamos estudar a representação binária de números naturais. Vejamos como que fazemos a representação decimal, a representação que estamos acostumados, a que nós aprendemos. Nós usamos para representar qualquer número natural os algarismos 0, 1, 2 até o algarismo 9, compondo com isso 10 algarismos. Nesse caso, como que nós fazemos as representações de números mais complexos, ou seja, os números maiores do que 9? Nós representamos supondo que cada um dos dígitos está multiplicado por uma potência de 10. Vejamos como que isso funciona. O número 743 tem 3 unidades, 4 dezenas e 7 centenas. Então, expandindo essa numeração, nós vamos ter algo assim. 3 vezes 10 elevado a 0, lembra, 10 elevado a 0 é 1, mais 4 vezes 10 elevado a 1. É o primeiro dígito, nós temos o dígito 0, depois o dígito 1, depois o dígito 2. O dígito 7, que é o dígito 2, ele vai ser multiplicado por 10 ao quadrado. De forma semelhante, nós podemos fazer isso com qualquer base, basta que tenhamos símbolos suficientes para representar os números. No caso, nós podemos fazer a base 2, usando os dois algarismos, o 0 e o 1. O 0 representa o 0, o 1 representa o 1. E o 2, o número 2, por exemplo, vai ser representado pela sequência 1, 0. Porque ele tem 0 unidades de 2 e tem 1 unidade de 2 elevado a 1. Vejamos como que isso funciona num exemplo. Se a gente tomar o dígito, o número 1, 0, 0, 1, 1, na base 2, nós vamos representar qual número. O que estamos escrevendo ao fazer isso? Então, escrevemos a sequência de números completa, deixando um espaço entre eles. Agora, vamos assinalar, da mesma forma que fizemos com a base 10, os valores 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. Então, o número na base 2, ele representa algo como escrito no lado direito dessa equação. Como podemos fazer isso na base 10? Nós podemos recuperar o número na base que estamos acostumados. Então, a gente pode simplesmente realizar as operações e obter o número na base 10, que seria 1 vezes 16, que é 2 elevado a 4, 0 vezes 8, 0 vezes 4, 1 vezes 2 e 1 vezes 1, que é 2 elevado a 0. Somando isso, a gente vai ter 16 mais 2, porque o termo com 8 é 0, o termo com 4 é 0. Então, 16 mais 2, mais 1. E, na base 10, o número 1, 0, 0, 1, 1, em base 2, representa o número 19. Como que nós podemos realizar, então, as operações aritméticas que estamos acostumados, como soma, produto, é isso que nós vamos ver a seguir. Vejamos como que se opera a soma. Vai funcionar de modo exatamente igual à soma em base 10, com apenas uma diferença. Como que nós fazíamos para fazer a soma em base 10? Nós colocávamos os números 1 embaixo do outro, o primeiro, depois o segundo, e nós somávamos as unidades, somávamos as dezenas, somávamos as centenas. Aqui vamos somar as unidades, as dozenas, as quadrazenas e assim por diante. Qual que é a operação que nós fazemos quando, nas unidades, nós temos os números 4 e 6? Isso resulta em 10. Então, nós temos 0 unidades e 1 dezena. Então, a gente vai fazer a operação de vai 1. Aqui vai acontecer de modo semelhante. 1 mais 1 é 2. Como estamos na base 2, vai subir 1. Então, vamos ter 1 mais 1, que vai dar 0 e sobe 1. O número 2 é 1, 0, porque é 0 unidades e 1, 2. Nesse caso, vai subir o 1. Agora, somamos todos esses números. Então, vamos ter 1 mais 0 mais 1, que novamente dá 2. E, portanto, nós temos 0 e vai 1. E, por fim, fazemos a operação. E temos a soma 1 mais 1, que dá 2. E isso é 1, 0. Então, esse é o resultado da nossa soma. Vamos conferir se a soma está correta, recuperando como que seria essa soma em base 10. Veja, no caso, nós temos 1, 0, 0, 0. Então, o primeiro dígito representa 2 elevado a 0. O segundo, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Então, este número, 1, 0, 0, 0, ele é exatamente 2 elevado a 3, que é 8. Então, o resultado da nossa soma é 8. Vamos ver como que são os dígitos em base 10. Nesse caso, o primeiro dos números é 1, 0, 1. E, portanto, vai ser 4 mais 0 mais 1. Lembra? O primeiro dígito é 1. O dígito das unidades é 1. Então, 1 vezes 1. 2 vezes 0, 0. Depois, 2², que é 4 vezes 1. O segundo número vai ser 2 mais 1. Então, nós temos o número 5, que representa o primeiro caso, e o segundo número, que é 3. Agora, estamos em base 10. E a soma desses é exatamente 8 como esperado. Agora, vamos fazer a operação de multiplicação. Vai funcionar de modo diferente? Também não. Apenas temos que lembrar que, ao obtermos algo como 2, quem vai é o 1, nesse caso, para o próximo dígito. Então, temos mais aquela soma, como 4 mais 6, dando 10. Agora, a gente tem que 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então, vamos fazer o caso das multiplicações. Que a gente agora, como já fizemos a conversão dos números no exemplo anterior, nós sabemos que é 5 vezes 3, que é 15. Então, o resultado da nossa multiplicação, a gente já sabe, em base 10, que é 15. Agora, vamos fazer a multiplicação propriamente dita. Tem 1, 0, 1, multiplicado por 1, 1. Fazemos como? Multiplicamos cada um dos dígitos, né? Nós pegamos a unidade e multiplicamos cada um dos dígitos. Então, nesse caso, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora, nós vamos uma casa para a esquerda e repetimos o processo para o segundo dígito. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E agora, nós realizamos a soma desses dois números. Então, vamos ter 1, 1, 1, 1. Esse é o resultado do produto. Como que isso vai ser representado em base decimal? Para nós conferirmos novamente se o que fizemos está certo. 1, 1, 1, 1 em base 2. Ele vai ser o quê? 8, que é 2³, mais 4, que é 2², mais 2, que é 2¹, mais 1 vezes 2⁰, que é 1. Então, 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Exatamente o resultado esperado. Agora, vamos finalizar analisando os números decimais. Veja, números decimais também vão funcionar do mesmo modo. Lembre-se, o que é um número como 0,1? Ele pode ser representado como 1, que é a minha unidade depois da vírgula, vezes 1 sobre 10, certo? Ou, em outras palavras, 10⁻¹. Então, quando passamos da vírgula, começamos a ir para os expoentes de 10 negativos. Então, como que vai ficar o caso de um número em binário como esse representado, que seria 0,101 em binário? Agora, vamos fazer o procedimento como acabamos de dizer. O primeiro dígito é o dígito 0, lembra? É o único número que está antes da vírgula, né? Então, vai ficar 0 vezes 2⁰, mais 1 vezes 2⁻¹, certo? Agora, chegamos nos números negativos. Depois, 0 vezes 2⁻¹, mais 1 vezes 2⁻³. Vamos realizar essa conta para saber como que seria em decimais, em números decimais. Já tem base 10. Vamos ter, então, 0 mais 2⁻¹ sobre 2, mais 0, mais 2⁻³, que é 1 sobre 8. Realizando essa soma de frações, nós vamos ter, então, na primeira fração, multiplicado por 4 em cima e embaixo, vamos ter 4 sobre 8, mais 1 sobre 8. Tomando agora a parte de cima, vamos ter 5 sobre 8. Então, essa é a fração correspondente em base 10. Realizando essa conta, a gente vai ter 5 dividido por 8 dá 0,2625. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos realizar uma multiplicação desse número por um outro número binário e conferir o resultado. primeiro, escrevendo o que acabamos de fazer, nós temos que o número 0,101 em base 2 é igual a 0,2625 em base 10. Fazendo o processo de multiplicação, vamos ter o seguinte caso. Imagine que nós multiplicamos 1,0. Lembra, quem é 1,0? É o próprio 2, né? O 10, o dígito 1,0, ele representa exatamente a base que estamos falando, né? O 1,0 é o 2. Então, 2, ou 1,0 em números binários, vezes 0,101. Isso é igual a o quê? Vamos fazer a multiplicação. Como fazíamos a multiplicação com números decimais? No caso, lembra, nós realizávamos a multiplicação esquecendo a vírgula, finge que a vírgula não existe, e o resultado final, nós contávamos quantas vírgulas tínhamos nos números e colocávamos a vírgula ao final. Vamos fazer exatamente esse processo, nesse caso. No primeiro dígito, vamos ter 0 vezes 1,0, 0 vezes 0,0, 0 vezes 1,0, 0 vezes 0,0. Agora, vamos fazer 1 vezes 1,1, 1 vezes 0,0, 1 vezes 1,1, 1 vezes 0,0. Deslocado para a direita, agora realizamos a soma, vamos ter 0,1,0,1,0. Como tínhamos 3 dígitos depois da vírgula no nosso primeiro número, nós contamos 1,2,3 da direita para a esquerda e colocamos a vírgula. Então, o resultado vai ser 1,0,1,0. Esse é o resultado desse produto, 0,1,0,1,0. E, portanto, nós vamos ter, transformando isso nas frações em decimais, vamos ter 1 mais 0 vezes 1 sobre 2, mais 1 vezes 1 sobre 4, que é o segundo dígito depois da vírgula. E, portanto, nós vamos ter a soma 4 mais 1 sobre 4, que é 5 sobre 4. Aqui, já dá para perceber, se você reparar, que a fração correspondente em base 10, ela era 5 sobre 8. Multiplicando por 2, 5 sobre 8, vai dar exatamente 5 sobre 4. Ou seja, parece que isso tudo está acontecendo corretamente. 2 vezes 0,625 ou 2 vezes 5 sobre 8 é exatamente 5 sobre 4. E, com isso, nós finalizamos essa introdução básica aos números binários ou à representação binária de números naturais. Obrigado e até a próxima.